Galerinha, olha só isso, olha o estado Olha como foi feita essa ligação com sacola A pessoa não tinha fita isolante, fez com sacola e derreteu Ficou bem isolado pelo menos, mas olha o estado Cada coisa que me aparece aqui, viu? Olha isso Será que damos jeito nesse aqui? Eu não sei não, vamos tentar Eu confesso que eu não sei, é o pior de tudo Está funcionando Então se está funcionando, vale a pena tentar arrumar Vamos nessa? Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Olha aí, galerinha. Até que deu boa, ele só estava sujo. Coloquei uma fita aqui para dar um acabamento. Que ele veio sem essa parte. Então ficou mais bonito, né? Só foi lavado esse ventilador. Foi lavado e eu tinha um interruptor aqui daqueles três faetes que vieram e um não teve conserto. Eu guardei o botão, deu certinho, né? Que é desse modelo, o faete 1048. E é isso aí, ó. Limpinho. Três velocidades. Funcionando tudo. Quem via aquele ventilador, ele veio agora, hein? Só esse o Pedro vai ter que tomar cuidado. Eu não achei grade para colocar aqui na parte da frente, então ele vai ficar sem a grade. Mas como aqui em casa tem um monte de ventilador, esse não vai precisar usar para ventilar, né? Só para entrar na conexão do Pedro. Então quando ele chegar da escola eu mostro para ele. É isso aí? Merece um like, né? Será que a galerinha sabe qual que a gente arrumou por último? Ah, você está escondendo, né? Olha aí! Pedro, você tem três faetes. Três faetes do mesmo modelo, do mesmo ano. Qual que é esse modelo desse faete? 1048. Ah, faete modelo 1048, isso aí. Olha, eu deixei ele preto. Igual esses aqui. Esse aqui eu deixei roxo. E esse aqui eu deixei azul. Mas por que você não deixou da cor original? Aonde? Aqui onde? Porque não tem uma pecinha aqui, Pedro, ó. Esse aqui é uma pecinha de plástico, ó. Que é essa aqui. Esse aqui não veio com essa pecinha, já veio faltando. Aí eu coloquei uma fita preta aí pra ele ficar com esse detalhe ali. Você não gostou, não? Gostei. Ah, gostou. Eu só queria que tivesse que vinha assim. É, mas não veio, né? Mas eu já acho que ficou muito legal, Pedro. Só tem que cuidar. Mas que chato que não veio. Que chato, né? Que chato. É. Você quer que eu devolva? É, a gente pode doar, galerinha. Alguém quer? Não, 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 não. Você viu, galerinha? Olha isso. Como ele ficou novo. Vocês já viram, né? A reforma dele. Ficou muito... Sabia que esse aqui eu nem precisei pintar, Pedro? Sabia. Eu só limpei. Era uma sujeira, ela não era. Ele tava muito sujo. Muito, muito, muito empoeirado. Mas não é uma sujeira difícil de tirar. Foi facinho até. Só lavei. Porque esses motores são menores que os outros. Os outros estão chegando mais fortes. Você acha? É igualzinho, meu. É igualzinho. Ô, Pedro, liga os três aí. Ligando. Ligando? Uhum. E aí? Liguei a tomada. Ligou, mas tem que ligar eles. Tá ligado o botão da régua ali? Tá. Tá mesmo? Tá ligado lá na... Tá. Tá difícil aí. Mal contato, será? Ó, acho que tem... Esse aqui tem que ter mal contato. Então liga o roxo, quero ver. Opa, opa, ligou. Ligou. É duro esse aí, né? Ligou. Ligou. É só o mar contato. Vamos ver. Vamos ver se eu resolvo isso aqui, Pedro. Pera aí. Pronto, resolvi. Os três funcionando, Pedro. Esse aqui é o mais forte. Esse é o mais forte? Talvez porque ele esteja ligado no três. E os outros, não. Olha, Pedro. Olha o chique. Você tem uma coleção de faete 1048 dentro da sua coleção de ventiladores. A gente pode fazer um próximo vídeo. O que você acha? No próximo vídeo. No próximo, Pedro. É, a gente pode fazer um vídeo só dos seus faetes. A gente já não fez, não, Pedro? Não. Olha o que a gente já fez. Olha lá atrás, ó. Tem um faete lá, ó. Liga aquele faete ali, que a galerinha gosta de ver ele ligado. Ele é maluco. Ele é maluco, você não gosta. Eu não vou ligar. Ah, você não vai ligar? Só porque esse aí é meio maluquinho? Eu vou ligar ele em fundo. Ele é maluquinho esse aí? Segure na base dele, Pedro. Isso. Qual que ganha, Pedro? O novo. O novo? Eu não sei não, hein? Eu acho que é o faete azul ali. Opa, opa. O novo ganhou. Como é que você sabia? Como é que você sabia o que eu arrumei por último? Será que é porque eu lubrifiquei ele, é? Não. Não? E aí, Pedro? Você gostou desse? A mamãe falou que não ia ter como limpar, porque ele estava muito sujo. Parecia que não tinha conserto esse ventilador ali. E olha como ele ficou, galerinha. Ué? O Pedro caiu. Você está bem? Estou lá. O Pedro despencou lá atrás. Meu Deus, o que aconteceu com você, Pedro? Você falou que não tinha conserto. Que não tinha conserto. Vou falar de volta. Olha, a mamãe falou que esse ali nem tinha conserto. Fala que não tem conserto e você cai? É isso? Ah, tem um amiguinho, Pedro. Que é lá de Mojiguassu. E será que ele gostou desse ventilador que a gente arrumou hoje? O nome dele... E caiu de novo, mas eu nem falei nada. Pedro, sabe o que é? Ou sabe que dia é hoje? Hoje é dia 9 de abril. Hoje é aniversário de um amiguinho que gosta de assistir seus vídeos e gosta muito de você. E ele também... Ih, caiu de novo. E ele também ama ventiladores. Será que você adivinha... Como assim? Eu nem falei ainda. Eu não sei quem é. Quem? É o Davi. Ah, seu adivinhão. É o Davi. O Davi tem 5 anos. Acho que ele vai fazer 6 anos, Pedro. É Davi Augusto. Então, hoje é o aniversário dele. Manda um feliz aniversário. Parabéns para ele, Pedro. Um beijo e um abraço para você, Davi. Um beijo e um abraço. E um feliz aniversário. Aí, Davi Augusto. Um ótimo dia. Um feliz aniversário. Tomara que você ganhe muitos ventiladores. O Pedro não passa um aniversário sem ganhar ventilador, né, Pedro? Tomara que o Davi Augusto ganhe muitos ventiladores, né? Então, é isso aí, né, Pedro? Então, hoje, com o aniversário do Davi, a gente vai dar um tchau para essa galerinha, né, Pedro? Tchau, mas a gente até o próximo vídeo com vocês. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Mas nunca eu tinha que ficar se escutar aqui. Eu acho que já vai dar um tchau, gente. Fui! Fui! Foi pro chão. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Eu acho que foi um beleza e se inscrever no canal. Tchau.